Oi, lindudas e lindudos! Tudo bem, amiga? Hoje estamos aqui pra testar algumas novidades aí do mercado nacional que talvez tu já tenha visto. Eu não tinha nem visto algumas delas, talvez a maioria. São de marcas muito baratinhas, do jeito que vocês gostam. Mas não é porque é baratinho que vai ser bom, né? Assim como também não é porque é caro que vai ser bom. Então, minha ideia hoje aqui é fazer uma maquiagem completa, testando esses produtos mais baratinhos. Comprei a maioria deles nas internets, falo pra vocês aí no decorrer do vídeo onde que foi. Porque vocês sempre me pedem indicação também, mas é isso. Temos testado uma vez porque acho que alguns aqui até já passou da hora. Bora! Tenho aqui paleta neon da Pleiba, base da Pleiba, corretivo da Ruby, Ruby Rose, tem Fenza, tem da Pop. Amiga, tem muito produto interessante aqui hoje, que só de olhar assim eu tô ansiosa. Então, sem muita enrolação, já vou começar com a base. Não temos nenhum primer hoje. Então, essa é a base, tá até na embalagem, ainda bem bonitinha, da nossa amiga Pleiba, que promete alta cobertura. Ou seja, alerta, atenção, anota aí, alta cobertura. Aqui ela também fala que tem com vitamina C e só, mais nada, singela. Porém, alta cobertura é uma promessa que vocês sabem que eu sou bem agigente. E aí eu vou... Nossa, gente, não abre. Não abre a embalagem, cancela o vídeo. Meu Deus, tá... Olha, lacrado. Pela força do submundo isso daqui. Menina, não... Tive que fazer uma lambança, tá? Playboy, pra esse negócio abrir. Como eu não sou de desperdiçar, já vou colocando aqui na face. Vou ter que lavar minha tiara. Pelo menos a brusa tá intacta. Oxe, já não começou bem. Vamos já, né, fazer a aplicação aqui, então. Tivemos nem a possibilidade de tá vendo na mão antes, como é que ela fica e coisa e tal, que ela já foi se jogando na nossa cara. Então, tudo bem, ó. Aplicando com pincel. Pele, como sempre, já foi preparada, com hidratante. Limpa, né? Antes do hidratante, claro. E a gente sabe que isso aqui não é Sinceriduda, né, amiga? Que se tu não sabe, é o nosso vídeo de resenha Sincerona super completão. Então eu vou dar primeiras impressões aqui, mas de qualquer forma, eu gosto de aplicar com ferramentas diferentes. Então aqui aplicamos com o pincel. Não secou ainda. E do outro lado, vou aplicar com a esponjinha. Não tem futum, ela não tem muito cheiro. E a textura dela, ó, é mais consistente. Parece uma textura mousse. Parece realmente uma base que vai cobrir um pouco mais, sabe? Uhum. Gente, pra deixar bem claro, que os produtos da Playboy são um pouquinho difíceis de achar, né? Essa aqui é a base Playboy Pro com vitamina C. Se tu colocar só Playboy Pro, vai aparecer outra coisa. Achei aqui num site que de R$20,99 ela tá por R$13,00. Então deve ser mais ou menos essa média de preço, tá? E aqui tem seis cores disponíveis. Só que aqui na própria imagem aqui tem mais tons. Então deixa eu ver se eu acho aqui. Achei em outro lugar, ela custando mais ou menos R$25,00. E aí são 12 cores, o que já melhora bastante. E o que mostra aqui uma cartela de cores também um pouquinho melhor. Mas aqui o que diz é isso, gente, que ela tem vitamina C e alta cobertura. Não achei muito mais informação a respeito. Inclusive, Playboy, essa é uma crítica bem importante, assim, que eu tenho a fazer sobre vocês. Vocês fazem muitos produtos legais. Só que é muito complicado pra gente que trabalha resenhando, achar informação a respeito, sabe? Não tem um padrão de informação. Aí vocês põem um monte de produto no mercado, do nada a gente não acha mais nada. Às vezes eu vou indicar que é um negócio que eu acabei de comprar, que é novo, mas ninguém acha. Então não sei, não quero julgar também. Não sei quais são os perrengues de distribuição que vocês passam. Mas essa questão de padronização pra gente achar os produtos é realmente muito complicada, tá? Se alguém da Playboy estiver assistindo isso, fica a dica, tá? É complicado mesmo, de verdade. Gente, a princípio eu achei a base linda, sabe? A princípio. Mas tem que falar dessas coisas porque é realmente muito difícil. Já aconteceu de eu testar coisa que vocês não acharem de jeito nenhum. Sendo que eu acabei de comprar e aí ninguém nunca mais achou. O produto some, assim, sabe? Então, enfim, parece que não tem uma constância, sabe? Dos produtos deles no mercado. E eu acho isso bem negativo porque eu nunca sei quando falar de algum produto ou não. Porque pode ser que semana que vem eu já tenha sumido, sabe? Essas coisas, assim, não sei se na cidade de vocês, se com vocês já aconteceu. Mas comigo, como não envolve só a mim, mas vários de vocês que testam acontece bastante. Mas, enfim, olhando assim, é uma base com uma cobertura bem bonita. Ela não tem o efeito mate. Eu diria que ela tem o efeito duo. Ela ainda nem secou completamente no meu rosto. Ainda sinto um leve coladinho. Eu gostei da cobertura. Eu diria que é de média pra alta. Se eu construir outra camada aqui, provavelmente fique mais alta. Mas eu confesso que eu não tô muito afim. Uma louca. Que eu não quero fazer uma pele tão pesada hoje, tá? Mas tá bonita a cobertura. Não disfarça poros. Achei que ela dá uma leve salientada aqui, ó. Justamente pra ela ter esse brilhinho. Então, eu te recomendaria usar sempre com o primer por baixo. Mas, a princípio, é isso. Vamos ver aqui só a transferência um pouquinho. Eu sei que vocês ficam com círio cutico quando não é sinceriduda, né? Mas isso é teste de sinceriduda. Ah, é transfere, mas é pouquinho, ó. Dá pra ver? Pouco. Transferir um pouquinho aqui. Nada demais, assim. Até que eu achei que ia transferir mais pra ela não ser mate. Ó. Beleza, Creuza? Tem que ser lá, como sempre, né? Eu falo pra vocês. Agora, vamos para corretivo. Que sim, eu ainda não tinha usado o corretivo Fuse de Ruby Rose. Vocês pedem muito pra eu falar a respeito dele. E eu vejo que ele divide muito opiniões, sabe? Então, eu queria muito testar esse produto. Daí, eu comprei. Achei lá na Shopee. Na verdade, eu sei que eu comprei na Shopee, mas na lojinha da Barbie, tá? Na lojinha da minha irmã. Podia patrocinar esse vídeo, hein? Dez, mentira. Pra irmã, a gente não cobra, né? A gente trouxe o livro. E esse aqui eu comprei da Dez na lojinha da Barbie, ó. E eu vou aplicar aqui. Não vou aplicar dos dois lados, porque eu não sei como é que ele seca. Essa cor aqui é a Pudim 20, tá? E o que eu sei desse corretivo é que ele promete ser sequinho, né? Mas eu vou ler já já, que também é a descrição no site. Porque na embalagem não vem muita coisa. Vamos ver. Achei a cobertura bem bonita, gente. Nossa. Olha como iluminou e cobriu ao mesmo tempo, né? Tô olhando aqui no site da marca. Diz que ele possui alta cobertura, textura cremosa e toque seco. Perfeito pra corrigir e camuflar pequenas imperfeições ou iluminar pontos altos do rosto. Disponível em nove tonalidades. É indicado pra todos os tipos de pele, tá? Olha, nessa primeira impressão concordo com tudo que foi falado. Pelo menos afinidade com essa base aqui ele teve. Eu não sei com relação a quem tiver muita linha ou a pele muito seca. Porque ele realmente tem um toque mais sequinho. Mas eu não achei aquele negócio super seco. Na verdade, assim, ele até me surpreendeu, gente. Porque eu achei ele bem bonito no rosto. Fácil de espalhar. Ele senta na pele bem facinho, ó. Mal e mal que eu tava falando com vocês. E ele já foi fazendo o trabalho dele de se assentar com a esponjinha. Achei maravilhoso de aplicar. Provavelmente não aplicaria com pincel. Nunca aplico corretivo com pincel, praticamente. Não com kabuki, assim. De esfumar quando eu quero um efeito mais leve, né? Mas se não, esponjinha. Achei que teve uma afinidade super boa com ele. Ó, ficou assim. Sobre acumular nas linhas. Ele acumula, ó. Como qualquer outro produto líquido ou cremoso que eu vá colocar aqui vai acumular. Pode ver aqui na minha testa. A base já tá acumulando. Porque é linha, né, gente? É uma depressão que o produto vai se depositando ali. E se nada selar pra que ele não entre ali. Pra que ele fique quietinho no lugar. Ou tu não vim espalhar depois que ele acumular. Isso vai acontecer. E não é uma exclusividade nem da base da Playboy, nem desse corretivo, tá? Normal. Aí agora, a gente vai para o pó. Eu tenho aqui duas tonalidades do pó translúcido da Playboy. Que é um pó novo. Eu consegui comprar só a cor 2, que é essa daqui. E a cor 3. Pelo que eu vi, são quatro cores. Essa coleção chama Tropicália. E ele é vegano, tudo pão. Adoro. Com o pó eu vou ver como é que o corretivo sela. Se ele acumula mais e tal. Mas por enquanto, posso dizer que o que mais me chamou atenção foi a cobertura. E a facilidade de aplicação. Que foi realmente boa. Textura do pó da Playboy aqui. Vamos ver. Colocar aqui assim. Parece bem fininha, não muito amanteigada. Assim, parece mais seco. Vamos colocar aqui para a gente ver. Tomara que não fique muito escuro, né? Essa cor 2 para mim. Ela tem um fundo levemente mais amarelado. Imagino que a 1 deva ter um fundo mais claro. Ou mais rosadinho. Sempre antes de aplicar o pló. O pló. O pló. Ai meu Deus, tira as linhas, tá? Tira as linhas, amiga. Porque a gente já... Tão humilhada nessa vida. Ainda chega perto dos 30. Começa a aparecer essas linhas. Para deixar a gente mais humilhada ainda. A cor ficou boa. Achei que eu ia ficar mais Simpson com ele. Gostei. Tô aplicando aqui por tudo. Porque, né? Para a gente ter uma ideia. Ai, eu tinha aqui um negócio de contorno. Mas é cremoso. E daí eu já esqueci. Então, assim, né? Eu como sempre sendo uma ótima boguleira. Pera aí. Fiz um contorno aqui que eu ainda vou esfumar melhor. Tá? Depois que eu esfumar o pó. Porque eu ainda tô com um pouquinho de pó acumulado aqui em algumas regiões. Então, não repara, amiga. Deixa eu te mostrar a outra cor do pó. Que é um pouquinho mais para o bege médio. Tá vendo? Fundo mais quente também. Mas, por enquanto, tô satisfeita com essa cor 2. Quero testar qualquer hora aí a cor 1. Para ver se para iluminar para o meu tom de pele. Talvez não vá ser melhor. Porque essa ainda é um pouquinho amareladinha. Não chega a me deixar Simpson. Mas acho que a 1 vai ficar top show. Sabe? Agora, para as sejas. Que, né? Tô precisando fazer. Contorno eu gostei. Porque não era nada de novo, tá, amiga? Vamos de pastinha de sobrancelhas da Ruby. Que eu nunca usei, amiga. Essa é na cor médio. Ou melhor, mídia, né? Porque Ruby Rose é muito gringorística. Mas não parece que tá seco, graças a Deus. Não, porque eu ando numa zica com esse tipo de produto. Que quando não tá seco, eu tenho que achar bom. Não é o mínimo não tá seco, entendeu? Ultimamente tem sido assim. Ai, bem emoliente. Achei. Olha. Gosto. Fiz as sejas e já voltei. Gente, tô bem feliz com esse produto. A textura me gostou bastante. Achei bem fácil de espalhar. Não é muito melado. Também tá longe de ser duro. É um produto que a gente tem que avaliar ao longo do tempo, né? Porque pode ser que daqui a um mês ele tenha secado, esturricado. Eu não consigo usar. Mas isso só a Duda do futuro vai poder dizer. No momento, a Duda do presente achou legal. Agora eu vou pegar aqui uma paletinha de blushes que eu nunca tinha ouvido falar. Sério. Nem o mini, pelo visto. Tá reclamando ali também. É, filho? Depois tu vê, né? Vamos testar agora junto. Essa paletinha é dessa marca que chama My Life. Paleta de blushes. Qualquer semelhança com as paletinhas de boca rosa beauty é mera coincidência. Vizela também, né? Fez bem parecido. Aqui vem três colores, sendo duas cores opacas e uma mais cintilante, ó. Levemente mais cintilante. E aqui as... Se é pra fazer suave, vai fazer de tudo, né menina? Ó, tá aqui. Todas as cores correspondentes. Vocês já conheciam? Essa marca eu conheci justamente onde eu comprei, que foi na Shopee. Essas maquiagens, tudo que vocês estão vendo aqui, eu comprei lá. Já fiz comprei internacional na Shopee também. No fim, eu não testei aqui, porque, gente, faz tempo. O negócio da mudança, umas coisas ficaram pra lá, outras coisas ficaram guardadas. Aí acabou ficando velho, sabe? Eu fui usando, assim, ficou velho. Mas eu comprei mais umas comprinhas... Comprei mais umas coisinhas na Shopee gringa. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo aí. Assim que chegar. Não é tudo maquiagem também não, viu? Mas enfim. O dólar tá muito alto, né? Tá um pouco sofrido, assim, a gente comprar coisa fora. Mas na Shopee Nacional, achei bem bom. Peguei frete grátis em várias coisas. Achei produtos que em outras lojas eu não achava. Então, a minha experiência foi bem positiva. E por incrível que pareça, eu já tinha comprado na Internacional. Mas na Nacional, não. Então, enfim, por isso que eu tô falando. E não é público, tá? Poderia ser. Inclusive, Shopee, tamo aí. Até rimou, viu? Maravilhosa essa blogueira. Ah, louca! Amiga, é o seguinte. Ó, eu vou testar esse blush cintilante primeiro, que é a minha preferência. Normalmente, até pra testar é a minha preferência. Porque se o cintilante não for um cintilante bem feitinho, bem processadinho, ele acaba te deixando, o quê? Com muita textura na pele. Meio carcomida, né? A gente não quer isso quando a gente testa. Ele é muito, muito clarinho, tá? E a cintilância também é bem singela. O que, honestamente, eu acho que eu gostei, viu? Acho que, sim, vamos ver se a minha bipolaridade não vai atacar até o final do vídeo. Mas, por enquanto, eu gostei. Um zoom bem zonzado, o que que tu achas? Tá vendo que ele é bem clarinho, assim? Mas não marcou muita textura. No princípio, tudo pá. Agora eu vou pegar essa cor mais pá mesmo, né? Mais pink, porque aí a pele já tá selada. E eu posso mostrar pra vocês bem a intensidade dela. E depois, desculpa que eu bati no microfone. Suavizar, sabe? Pra deixar mais clarinha. Mas é linda! Eu fiquei o quê? Palhacinha, né? Ai, tão lindinha, tão meiga. Às vezes eu gosto de um blush mais chinelado, sabia? Pronto, falei. Vou colocar só o restinho aqui, assim, na ponte do nariz. Algo mais natural. Só que não, né? Lindo. Gostei. Eu só vou ficar sem usar esse aqui, então, que é um pouquinho mais neutro. Mas gostei da textura desses dois. Esse deve ser igual a esse. Então, bem pigmentadinho, na medida ali, sabe? Macio. Ok. Veja bem, pros olhos, eu ia usar essa paleta. Então, já comenta aqui embaixo, clica muito no like, se tu quer que esse seja um dos próximos vídeos testando ela. E mais produtos de olhos. Porque esse vídeo já tá muito longo, gente. Fez toda a pele, junto, sobrancelha, enfim. Iluminadora, a princípio, não tem nada de novo. E eu queria muito testar esses delineadores coloridos da Playbook. Saiu faz bastante tempo? Ou faz pouco tempo? Ai, não sei. Também não faz muita diferença, sabe? Eu sei que eu queria testar. Ela é simpática, né? Tô brincando. Eu achei três cores pra comprar na Shopping. E foi a loucura, né, gente? Do delineador colorido, assim. Deixa eu fazer aqui o swatch enquanto eu vou falando pra vocês. Ih, pareceu meio tinta aguacho. Enfim, foi uma febre tudo que a marca lançou. Delineador colorido, né? Enfim, coisa arada. E eu não testei praticamente nenhum. Eu falei, isso não pode mais acontecer, né? Vamos corrigir isso já. Eu fui lá e comprei esses no embolso aqui. Pra ver, né? Gente, o rosa parece que já chegou estragado. Já chegou sem produto nele. Porque, sério, eu acabei de tirar as embalagens aqui, ó. Tava tudo aqui as embalagens. Abri agora. Não tô acreditando nisso. Playboy, playboy. Olha, há muito sacrifício conseguir fazer o swatch do rosa, tá? Mas aqui estão os swatches deles. O verde e o roxo parecem um pouco mais pigmentados. O rosa parece realmente um produto tão diferenciado que não tem produto na embalagem. Então, vamos ver se ele dá efeito mesmo assim. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou aplicar, tentar aplicar, né? O rosa. Porque ele tem produto. Ele não tá tão absurdamente ruim assim. E aí, vamos ver o que vai dar, ó. Tá bem neon, né? Tá bonito. Tomara que dê certo, gente. Tô orando. Porque eu queria muito fazer um delineado bem bonito hoje. Mas só vou conseguir se eles não me arrasarem. Nossa, gente. Tô uma leve ardida no meu olho aqui, viu? Mas seguimos. Seguimos ardendo o olho e ele vai ficando meio falhadinho. Tá vendo que não fica bem uniforme assim a cobertura? Mas tudo bem. Depois eu vou tentar colocar um pouco mais. E agora eu vou vir com o roxo. Nossa, gente. Será que tem álcool nesse negócio? Porque, sério. Ui, vou ficar sem olho. Oxê. Preciso gravar mais vídeo. Playboy na minha rasa. Vocês não vendo aqui? Tudo pelo jornalismo investigativo, né? Até ficar sem olho. Mentira, eu tô exagerando. Não vai ser tanto. Se Deus quiser. Menina, olha. Fazia tempo que o meu olho não enchi o saco assim um tanto. Olha. Apliquei aqui. Até ia fazer umas coisas mais mirabolantes. Mas o tanto que tá ardendo o meu olho, provavelmente não vai dar certo, tá? Então vamos ficar no básico, né, amiga? Começou a rosinha. Terminou o roxinho. E talvez eu faça algum detalhe com verde aqui ainda. Mas assim. Não é muito pigmentado, tá? O roxo foi um pouquinho melhor. Mas eu ainda vou ter que fazer uma camada a mais. E durante o processo eu tive que ir repondo um pouquinho de produto. Mas não muito. Porque assim como eu repunha, eu tirava. Sabe? Enquanto ele tava molhadinho. Então tem que esperar secar. Mas isso até nem é tão problemático. Porque ele deve ser um produto barato. Então assim. Ah, tu dá um retoque na cobertura e não me incomoda. Mas essa ardência no meu olho. Que pode não acontecer com todo mundo. Também é lógico, né? Talvez seja algum componente que eu sou mais sensível. Mas isso me deixou bem... Sociada. Ah! Depois de muito sufoco, voltei. Fiz esse delineado aqui. Até que ficou mais do que deveria. Porque amiga, era uma delineada e uma ardida no olho. Então assim. Tu já senta nesse like aí. Que eu mereço. Teu amor. Tua consideração. Teu carinho. Compartilha esse vídeo nos grupos. De quem gosta. De comprinhas baratinhas. E tudo mais. Porque assim. Eu acho que eu mereci. Sabe? Porque eu fui guerreirinha persistente aqui. Então. Poxa. Sabe? Dá essa moral aí. Olha. Gostei muito do resultado. Assim. Olhando. Nem parece que é muito ruim. Né? Não parece? Olha gente. O. D. E. Esse produto. Fazia tempo. Que eu não falava isso aqui no canal. Né? Eu acho assim. Eu acho que sim. Sim. Meu Deus. O roxo até vai. Tá? Se não fosse ardência. Tu repõe camada. Ele até fica bom. Mas assim. Eles são muito aguados. E ainda arde o olho. E esse aqui ainda veio seco. Quase sem produto. Olha aqui ó. Não. Não. Que isso. Podia custar 50 centavos. Mas tem que né? Tem que prestar de alguma forma. Então assim. Pra mim. Essas duas cores. Não. Tá? Talvez o verde seja diferente. Só o futuro dirá. Talvez eu teste em algum outro vídeo. Porque eu realmente queria fazer umas coisas bem mirabolantes. Mas com esses dois aqui não deu. Então o verde vai ficar de fora dessa vez. É isso. Beijo. Me liga. Playboy. Ou me tira do meio. Ah. Já não estou mais. Acho né? Então. Tá com o sol. Gente. Eu nem sei se eu tô. Não. Tá. Tô zoando. Só porque né? Provavelmente agora eu não estarei mais. Seguinte. Voltei. Tá? E assim. Eu tô. Sem palavras. Cara. Você não sabe o que aconteceu. Além de ser aguado e arder meu olho. O delineador resolveu me humilhar mais uma vez. E craquelou. Tadinho. Olha isso. Dá pra ver né? Óbvio. Não tem como. Não vê isso. Gente. Ele craquelou muito. Antes mesmo de eu colocar o cílio. Tá? Não tem nada a ver com o cílio puxiço. Alguém pode achar isso. Sei lá. Por que. Acharia. Mas não tem nada a ver. E assim. Olha o Playboy. Eu tô assim realmente muito desapontada. Porque eu tinha uma expectativa alta. Mentira. Eu não tinha uma expectativa alta. Mas eu gostaria que ele tivesse dado certo né? Porque afinal de contas eu investi dinheiros nele. É triste isso. Porque eu odeio falar mal. Sabe? De produto. Mas gente. Não tem como. Infelizmente não tem como. Dona Playboy. Dessa vez. Vou ficar. Devendo aí. Um elogio pra senhora. E na verdade vou até criticar. Porque realmente. Que troço ruim gente. Olha. Eu acho que só jogando fora. Porque sinceramente. Assim. É uma guache pura. Sabe? E ainda arde ter o olho. Então. Eu realmente não gostei. Mesmo assim. Se vocês já usaram esse produto de outra forma. E deu certo. Que bom pra ti. É uma guaca. E falta aqui embaixo. Que eu quero saber. Porque também pode ser uma questão de lote. Mas não me importa. Eu não vou comprar outro. Não vou arriscar outro lote não. Sinto muito. I'm so sorry. Aí eu finalizei a boca aqui com lip tint. E gloss. Nada demais. Não é novo também. Então né? Não nos interessa nesse vídeo. Mas pra finalizar aqui as minhas impressões. Sobre os produtos que testamos. O que eu mais gostei de tudo. Acho que foi o corretivo. Da Ruby Rose. E talvez. Eu vou ter que testar um pouco mais. Tá? Mas talvez o pó. Da Playboy. Então viu Playboy. A gente elogia quando tem que elogiar. Critica quando tem que criticar. Faz parte. Faz parte. Ele deu um equilíbrio. Uma eterna. Não tem a russa. E vocês viram que eu retoquei meu cabelo? Ai. Tô tão feliz. Ficou tão bonito. Né gente? Fazia três meses. Que eu não sabia o que era. Ir num lugar pra retocar meu cabelo. Aí o César me atendeu. Só eu e ele. Fiquei tão feliz. Me renovou. Né? Ele não tá totalmente finalizado ainda. Mas enfim. Cadê o fogo? Ai amiga. Roubaram de mim. Ficou tão gostei. A base a princípio eu gostei. Só que eu não vou elogiar. Porque eu preciso usar um pouco mais. Eu acho que uma primeira impressão assim. Só com relação a cobertura e textura na pele. Não é o suficiente pra eu gostar. Mas a princípio eu achei boa. Achei interessante assim. Se tem vitamina C mesmo ou não. Não sei. Né? Só olhando a fórmula aqui. Mas eu achei uma boa cobertura. Um acabamento ok. Então por enquanto. Nice. Posso usar um pouco mais. Quem sabe o Raul sem ser de dúvida. Se vocês quiserem. Vocês me falem. Tá? O produto de sobrancelhas da Ruby Rose. Eu gostei bastante. Ele é levemente cinzentado pra mim. Tá vendo? Mas eu não quis disfarçar isso com nenhum gelzinho. Pra vocês verem bem como ele ficou realmente. Com o meu cabelo né. Que é um castanho mais médio. Mais chocolate. Assim. Então tem esse fundo mais quente. Eu teria ido pra uma cor mais quente. Não sei se tem. Mas essa cor é assim. Pra quem tem cabelo castanho escuro. Castanho médio. Com fundo não tão quente. Ou preto. Vai gostar. O corretivo. Como eu já falei. Gostei muito. Não tenho o que falar. Me surpreendeu. Porque realmente. Eu vi bastante gente falando bem. Mas eu vi bastante gente reclamando dele. Então eu acho que realmente. É uma coisa muito particular. De pele. De expectativa. Não sei. Mas se eu tivesse que destacar um produto. Seria ele. Tá? E é isso amigas. Quase não finalizo essa maquiagem. Vou te dizer. Não queria nem colocar a Ciro. Porque eu pensei. Gente que desperdício né. Mas eu ainda vou gravar outro vídeo agora. Com essa maquiagem mesmo. Então assim. A gente tem que lutar. Se tu notar isso no próximo vídeo. Comenta que tu assistiu aqui. Ah. Deveu a dor. Cagada. Não sei. Tô vendo. Escaquelada. Se tu não ver nada. Tudo bem. Não precisa. Ah. Tá me lembrando disso também. Mas é isso gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou. Não esquece de clicar em gostei aqui pra mim. Te inscreve no canal. Se ainda não tá inscrito. Se não tá vermelhinho o botãozinho. Clica ali em te inscrever. Porque as vezes o YouTube tira a tua inscrição. Assuma as rédeas da sua vida. Se inscreva no canal. E permaneça inscrito. Mas enfim né. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado. Comenta aqui. O que tu achou. Sobre esses produtos. Compraria. Se tu já testou algum. E tamo junto. Beijo. Do tamanho do Rio Grande. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.